As Rosas E beijos perfumados vão levar São frescas, são manhado e um sonho meu E se elas recusarem por não gostarem Nada mais posso oferecer Só tenho este meu coração de rosa Que no meu peito por ela quer viver Minha Cinderela, minha loucura Tu és tão bela, minha água pura Meu nome nessa boca faz de mim Visioneiro no teu secreto jardim Minha novela, minha aventura Minha quarela, sol e luar Não te deixarei jamais Minha estrela do mar E cansado estou de esperar Que o amor Deia um sinal Enquanto eu não vem vou procurar A flor mais linda do meu quintal E se uma pomba branca me trouxesse Uma palavra Carinhos teus E se teu coração na mão eu tivesse Eu deixaria teus olhos presos nos meus Minha Cinderela, minha loucura Tu és tão bela, minha água pura Meu nome nessa boca faz de mim Visioneiro no teu secreto jardim Minha novela, minha aventura Minha aguarela, sol e luar Não te deixarei jamais Minha estrela do mar Meu nome nessa boca faz de mim Prisioneiro no teu secreto jardim Minha novela, minha aventura Minha quarela, sol e luar Não te deixarei jamais Minha estrela do mar Minha Cinderela, minha loucura Tu és tão bela, minha água pura Meu nome nessa boca faz de mim Prisioneiro no teu secreto jardim Minha novela, minha vida Minha novela, minha mãe Minha novela, minha mãe Minha novela, minha mãe